O que é isso? Eita, ele vai voltar. O bichão tá vindo. Vem, vem. Vem, touro maldito! Boi, boi chifrudo! Aqui é rodeio, peão, sergião, beranteiro, matador de raça e... Mata! Mata, lixo! Faz a dancinha, faz a dancinha. Oh, 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 oh. Eita. Eita, respeita o mito. Eita, respeita o mito. Eita, respeita o mito.